Música Resultem, ó povos, alegro ao sinal No céu uma estrela, no céu um natal Milícia celeste vestida de luz No rango nasceu o menino Jesus Pastores já deixam o pecado que tem E vão procurá-lo na gruta em Belém Em faixas, em volta, criança, religião É Deus pequenino e forte da paz Aplausos 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 Aplausos